Olá, meu nome é Carissa Vieira e hoje eu vim indicar 5 filmes de terror dirigidos por mulheres e assim, tem alguns filmes dessa lista que são bem diferentes então que vale muito a pena você vê ela até o final porque sim, tem umas coisas diferentes E eu vou começar com esse filme da Polônia chamado A Atração que é de 2015 e assim, eu não sei dizer o nome da diretora mas é isso, é uma diretora polonesa e esse filme vai ser meio que uma subversão do conto da pequena sereia pois é, é um filme sobre sereias e ele vai mostrar duas irmãs, que são sereias que saem do mar e vão até a terra firme e elas acabam conhecendo um grupo de pessoas que trabalha num clube noturno e elas acabam fazendo parte desse clube, ficando ali trabalhando e um detalhe, esse filme é um musical então boa parte das cenas dessas sereias no clube são elas cantando e é um negócio muito esquisito e é muito legal de ver exatamente por isso porque é um filme bem estranho tipo, sério enquanto elas estão ali, né, fazendo os seus pequenos shows uma delas se apaixona pelo baixista da banda e a partir desse momento as coisas começam a complicar porque veja bem, ele é humano, ela é uma sereia e ela tem um laço muito forte com a irmã, né só que quando ela se apaixona por esse cara ela quer viver esse amor a qualquer custo ela tá disposta, inclusive, a trocar, né o seu poder mágico, né, de sereia e passar a ser uma humana e isso deixa a irmã dela muito enfurecida e a partir daí começa a surgir, né algo de meio negativo e meio predador nessas sereias então, assim, é um filme muito diferente ele vai mostrar vários aspectos, né do mito da sereia e, enfim, é realmente uma subversão do conto que a gente se acostumou a ver, né do próprio filme da Disney e, enfim, vai ser bem interessante eu recomendo é um filme muito diferentão e eu acho, inclusive, que ele causa estranhamento por isso porque ele tem uma gama de elementos, né que é tudo muito diferente muito inusitado mas é bem interessante então fica a dica, a atração o segundo filme da minha lista é Relic, de 2020 e ele vai contar a história de uma mulher que viaja, né pra uma cidadezinha junto com a sua filha porque a sua mãe, que vive naquele lugar, desapareceu e logo depois dela chegar, né, lá com a filha a mãe volta só que ela volta parecendo muito estranha muito esquisita e com comportamentos bem diferentes, né bem inusitados mas não de forma positiva tudo de forma muito negativa e aí começa a existir uma dúvida o que é que tá causando esses comportamentos estranhos dessa mulher é um filme muito interessante porque ele vai tratar do horror da maternidade e, na verdade, do relacionamento entre mães e filhas e ele vai mostrar isso em mais de uma geração ele também vai se relacionar muito com o tempo que a gente vive porque ele vai falar dos males do isolamento também então eu gosto muito que é um filme que foi feito antes da pandemia mas ele se relaciona muito com o momento que a gente vive e eu gosto muito, né de como fala sobre relações familiares e de famílias matriarcais também, né dessa coisa da mulher, né e do que vai passando de geração a geração e de como a mente pode se deteriorar e o quanto isso causa pavor causa terror é um filme que tem uma temporalidade meio lenta ele segue de uma forma meio lenta e que causa uma apreensão e, gente, o final desse filme é maravilhoso eu sei que teve gente, inclusive que não gostou do filme e que disse que o final é maravilhoso eu gosto do filme, tá e eu acho que o final só eleva ele assim, de verdade se você não viu Relic vai lá assistir que é um filme muito interessante o terceiro filme da lista é Shirley que vai fazer uma cinebiografia da Shirley Jackson só que assim não é uma cinebiografia real é um... é uma cinebiografia ficcional é curioso, né mas é verdade e vai ser um filme de horror porque, veja bem a Shirley Jackson ela é uma escritora de horror ela se tornou muito famosa por ser uma escritora de horror e o filme vai trazer elementos das suas obras pra ali, né pra tensão pra ambientação que é criada, né então é muito interessante vai contar a história de um casal, né que vai se hospedar se muda pra uma cidadezinha e acaba hospedado na casa da família Jackson, né junto com a Shirley Jackson e seu marido e com o passar do tempo a moça, né que se mudou pra essa casa ela começa a ter uma amizade muito inusitada e estranha com a Shirley Jackson que é uma mulher reclusa que é considerada estranha ela tem comportamentos estranhos ela tem muita dificuldade também de sair, né pra rua e de interagir com outras pessoas na rua então ela tem uma fama meio estranha dentro da cidade só que uma das coisas mais interessantes é que o filme também vai mostrar o horror dos relacionamentos heterossexuais no sentido que assim existe uma misoginia intrínseca a sociedade e como alguns relacionamentos heterossexuais, né podem ser extremamente horríveis e todo pautado assim nessa coisa da misoginia mesmo quando você é uma mulher super empoderada que ganha dinheiro que é famosa ainda pode ser muito difícil ser uma mulher principalmente na época que o filme se passa, né que, enfim tem um relacionamento com o homem e esse filme tem a Elizabeth Moss como uma das protagonistas e ela é maravilhosa gente é impressionante que no mesmo ano que ela fez lá, né o homem invisível e tá incrível ela também foi e fez Shirley e tá completamente diferente ela tá transformada então assim fica a indicação esse filme é muito diferente na direção, né a Josephine Decker que é a diretora ela é muito única na forma que ela constrói suas narrativas assim visuais então eu acho fantástico o que ela faz aqui então fica a dica e antes de passar pro próximo filme eu queria dizer que assim se você ainda não conhece o Apoia-se do canal eu vou deixar o link aqui embaixo tem várias recompensas e algumas metas que são revertidas na produção aqui do canal então vai lá dá uma olhada tem sempre newsletters bem interessantes e enfim várias outras coisas sessão de cinema enfim clica aqui embaixo no box de descrição que tem o link pro Apoia-se tá bom? e o quarto filme é Mente Paranoica de 1997 e esse filme tem a cara dos anos 90 sim é um filme muito esquisito mas é muito legal na sua estranheza ele vai contar a história de uma mulher que enfim trabalha como revisora e ela é muito isolada ela não se relaciona muito bem com seus colegas e ela sofre vários tipos de bullying o povo é super desaforado diz umas coisas horríveis pra ela porque ela é uma mulher retraída ela fica ali na sua e tal e aí um dia ela tem que trabalhar até tarde com um colega e sem querer ela acaba matando ele e a partir daí algo nela né muda uma chavinha muda dentro dela porque o que ela faz ela pega esse cara bota no carro e leva pro porão da sua casa e a partir daí ela começa a matar várias outras pessoas vários colegas e ela começa a criar um escritório sim tipo o escritório que ela trabalha sabe ela começa a criar uma versão dele dentro do seu porão com pessoas mortas e tudo isso porque ela vive reclusa ela não se sente aceita então o filme vai tratar muito sobre isso é muito interessante esse filme é dirigido por uma fotógrafa né que é super conhecida na verdade que é a Cindy Sherman e ela tem um trabalho muito único e é muito interessante observar as fotos que ela faz as sessões de fotos os estudos enfim que ela faz e vê isso na tela porque acaba sendo de fato uma versão né do seu trabalho como fotógrafa esse filme é o único longa que ela dirigiu e assim ele não foi muito bem recebido pela crítica que achou que o filme era enfim fraco e que tratava de temas de uma forma meio banalizada mas na verdade eu acho que o filme ele é uma sátira a várias coisas e eu gosto de como ele satiriza né esse ambiente de escritório e a própria misoginia que existe dentro de alguns lugares também ele vai estar retratando sobre o bullying né e como a gente deve prestar atenção nos problemas mentais eu gosto muito do filme acho ele divertido de um jeito meio sarcástico sabe e fica a dica e o último filme é um filme que eu já fiz um vídeo grande até sobre ele ele tá nessa temporada de premiações e que muita gente dirá que não é um filme de terror mas como meu amigo Gustavo já falou até aqui no canal em lives que a gente faz se é um thriller gente é um filme de terror suspense é terror também ele tá ali no guarda-chuva né e o filme é Bela Vingança esse filme é uma versão de um rape revenge né é uma subversão desse gênero extremamente problemático né que é o rape revenge e ele vai fazer isso de uma forma muito interessante usando elementos da cultura pop né pra falar da nossa cultura do estupro sem inclusive jamais mostrar a violência sexual na tela o que é um grande acerto então a gente vai ter também uma estética meio que estética do instagram ali né usando muito rosa muito azul tons pastéis mas tudo pra falar de um assunto muito sério é um filme que trabalha muito né com desconstrução de expectativa e com tropos narrativos e desconstrução desses tropos e eu acho tudo isso muito interessante vai contar a história dessa moça né dessa mulher que tá ali com 30 anos e ela trabalha numa cafeteria e meio que ela parou no tempo depois de uma situação muito complicada que teve na vida dela por causa desse trauma que ela viveu toda noite ela se veste pra matar e vai pra uma balada pra um bar pra algum lugar e confronta né caras aparentemente legais mas que tentam se aproveitar de mulheres e a partir daí a gente vai tendo uma surpresa atrás da outra como eu disse é um filme que trabalha né com essas subversões de tropos narrativos com a nossa expectativa como público então é muito interessante se você quiser saber mais sobre o filme eu tenho realmente um vídeo onde eu falo sem spoilers e com spoilers sobre Bela Vingança e sobre o seu final polêmico também então clica aqui em cima no card que é bem interessante mas é isso se você tem alguma outra indicação coloca aqui nos comentários não se esquece de curtir esse vídeo ah e tem uma coisa eu tenho uma lista só de filmes de terror dirigidos por mulheres lá no Letterboxd e eu vou deixar linkado aqui embaixo tá bom então é isso tchau tchau